Salve galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo aqui no canal e hoje, gente, eu quero fazer a parte 2 de inimigos chatos de se lidar em jogos survival horror. Eu cheguei a fazer a parte 1 quando eu tava mexendo com o outro canal, o Central Survival Horror. Então eu vou tá deixando o link fixado nos comentários e eu vou tá recomendando o vídeo aqui no final dessa parte 2. E nesse meu quadro aqui do canal, gente, que eu tô trazendo lá do outro canal pra cá, é o seguinte, eu pego inimigos ali, que eles podem ser às vezes pequenos ou grandes, tanto faz. Mas, o que eu quero dizer com chatos de se lidar? É por causa que são inimigos que se te pegar, dá hit kill. Então é o seguinte, mesmo os jogadores experientes, se não tomarem o certo cuidado, vão jogar no Vasco. Essa é a proposta de mostrar nessa série aqui os inimigos chatos que existem nos jogos de survival horror. Eu espero que vocês gostem desse vídeo e vamos lá! Bom, gente, nessa parte 2 eu vou tá iniciando com um inimigo básico, o Doutor Salvador de Resident Evil 4. Tanto no remake quanto no jogo original, o Doutor Salvador é um inimigo que usa motosserra e como vocês sabem, se ele pegar, é hit kill no Leon. Claro que quem conhece o jogo não vai ter tanta dificuldade com ele, mas acredito que pra pessoas que vão jogar a primeira vez no jogo original, ou o jogo remake, não conhece meio que a história do jogo, os inimigos, vai ter uma certa dificuldade. Então eu tô levando isso aqui em conta. Agora pra quem já conhece, dificilmente vai morrer. E se ele chegar perto, vocês já sabem muito bem o que que acontece. Partindo para Resident Evil 5, o inimigo que eu quero colocar aqui é um dos meus favoritos do jogo, o Reaper. O Reaper começa a aparecer no Resident Evil 5 lá na metade do jogo. Como a maioria de vocês já sabe, ele é um inseto bem chato de se lidar, já que ele só vai sentir dano de fato pra ponto fraco ou morrer facilmente com uma bazuca. E assim como todos citados nesse vídeo aqui, na parte 1, se ele chegar perto, galera, se preparem pra ir falar com Jesus, porque não tem o que fazer. É certamente um dos inimigos que eu mais tive dificuldade em lidar quando eu joguei Resident Evil 5 a primeira vez lá em 2009. Que inseto maldito, mano! No primeiro jogo de The Evil 5, a gente tem uma inimiga que ela é perseguidora e também dá hit kill, que é a Laura. Desde o momento que ela aparece no jogo, ela persegue o Sebastian, ela aparece até de forma meio creepy também, dá pra dizer. E acaba sendo um dos inimigos que dá mais trabalho no jogo. Seja pela sua velocidade, já que tem hora que ela vem correndo pra cima da gente, e também pelos seus ataques que são fatais. Pegou, matou! E como a gameplay do primeiro The Evil 5 é toda travadona, isso dificulta ainda mais na luta contra ela. Pra mim, ela é um dos pontos mais fortes do primeiro jogo, já que como vocês sabem, eu não sou muito fã do primeiro jogo. Mas na Laura, certamente é um dos pontos lápis desse jogo aí. E meus amigos, se ela pegar o Sebastian, só rezem aí pra ter um descanso do outro lado, porque a morte não é bonita não. Voltando para Alien Isolation mais uma vez, galera. No primeiro vídeo, eu acabei colocando o próprio perseguidor mortal, que é o Alien. Mas não, dessa vez não é ele, e também não é os robôs que existem no jogo. O inimigo presente em Alien Isolation, que pouca gente fala, mas ele é bem chato de se lidar, é o Facehugger. Os Facehugger, galera, são aqueles aliens bebê que saem dos ovos pra achar um hospedeiro. E bom, assim como nos filmes de Alien, no jogo é a mesma coisa. Se eles pegarem, vai matar a pessoa. A única maneira de se lidar com eles é dando um tiro neles ou queimando eles com o lança-chamas. Só que vamos supor aqui que você não tenha munição pra arma e você também não tenha munição de lança-chamas. Ou que você não consiga mirar a tempo ou algo do tipo. Bom, se isso acontecer, sinto muito, você vai morrer. Por último, pra encerrar o vídeo, pessoal, vamos voltar lá pra 2002 em Resident Evil Zero. No Resident Evil Zero a gente também tem um inimigo que dá hit kill e ele é muito inesperado. Vocês devem estar se perguntando, ah, é o Tyrant lá, protótipo? Não. São os Hunters? Bom, os Hunters são chatos de se lidar, mas não, não são eles. Eu sei que eles têm um golpe que eles dão hit kill, né, se eles pular e acertar em cheio, mas não, não são eles nesse vídeo aqui. Ah, é o escorpião? Não, também não. O inimigo que eu quero falar aqui pra vocês, galera, são os sapos. Sim, os sapos gigantes. Os sapos, galera, tem gente que termina o jogo do Resident Evil Zero e esses sapos só aparecem uma vez ou se não nem aparecem. Ele é o inimigo mais obscuro do Resident Evil Zero, pois é muito RNG a sua aparição. E quando eu digo RNG, galera, é de forma aleatória, não tem como saber quando ele vai aparecer ou não ali na parte final do jogo. E é aquilo, mesmo que você esteja com os dois personagens ali presentes, se o sapo pegar, você vai morrer. Dificilmente você vai conseguir escapar do sapo. E é bem frustrante, se você estiver tentando fazer uma speedrun, tentando fazer aquele troféu de terminar o jogo sem salvar, você acaba se lascando muito por causa disso aqui. Então de todas as ameaças possíveis que Resident Evil Zero tem, o sapo é o mais perigoso, pois ele pode acabar com a tua speedrun e pode acabar também com a sua chance de conseguir um troféu difícil. Eu amaldiçoo o desenvolvedor da Capcom que teve a ideia de colocar esse bicho no jogo pra ele dar hit kill na gente, sério mesmo. Bom galera, esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma sugestão, eu peço por favor pra vocês comentarem aqui no vídeo, beleza? Quem sabe a sugestão de vocês pode aparecer no próximo vídeo. Aí vocês analisam aí os inimigos que já foram colocados na parte 1 e na parte 2, aí vocês comentam aí, tá bom? O que vocês querem ver. Deixa o like pra ajudar e compartilhem se possível. Valeu gente, até a próxima e tchau tchau.